Uma pequena pausa entre os sorteios pra gente conhecer o ganhador do terceiro prêmio do último domingo, o Taras, ele que mora na cidade de Guarapuava, lá no bairro Bom Sucesso, levou sozinho 10 mil reais e está muito bem representado pela sua esposa, Nereide, que veio representar ele pra receber esse prêmio. Que responsabilidade, hein, esposa? Não sei como, hein? Muito feliz. Como é que tá? Tá tudo bem? Como é que foi a festa domingo? Pois olha, a gente recebeu a notícia, ficamos muito felizes, num domingão de sol, né, receber uma notícia dessa é muito bom. Taras acompanha todo domingo a gente, você estava me contando, e você disse que não adquire o título ainda, e a partir de agora, vai continuar não adquirindo ou vai adquirir? Vou adquirir, com certeza, né, que daí a irmã dele ganhou, o cunhado e o irmão também ganhou, agora é a esposa que vai ganhar, né? Isso aí que alegria, gente, então. O Taras comprou, ele acreditou, e é claro que a gente está aqui na cidade pra fazer a entrega do cheque. Ajuda aí, vamos lá. Pega o cheque, segura aí, são 10 mil reais que vai cair direto na conta do meu amigo, que mora no bairro Bom Sucesso, na cidade de Guarapuava. Muito obrigado, parabéns, aproveite com muita alegria esse prêmio, e você que está acompanhando a gente, pode ser o próximo, tem que comprar, tem que acreditar! Comprando hipersorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Apoio Brasil! Realização, capemisa, capitalização!